Aquele livramento Eu sei foi tua mão Aquela porta fechada Eu sei foi o teu não Aquela noite que eu passei chorando E de manhã eu acordei cantando Tudo isso eu sei que me estás cuidando Se for necessário Atrasa o horário Muda o relógio Confio em ti Se for pra doer Eu consigo entender Que tudo tem um propósito Só posso agradecer Pelo sim e pelo não Deixar Eu vou te adorar Se hoje o céu se rasgar Eu não paro de adorar Se Deus quiser levar Eu vou glorificar Se Deus quiser trazer Eu só quero o teu querer Se for necessário Atrasa o horário Muda o relógio Confio em ti Se for pra doer Eu consigo entender Que tudo tem um propósito Que tudo tem um propósito Só posso agradecer Pelo sim e pelo não Por minha vida, pelo não Tendo pouco, tendo muito Por tua provisão Oh, vem fazer Oh, vem fazer Oh, vem fazer O teu querer Faz o teu querer Amém Amém Tua vontade Tua vontade Prevalece Prevalece Oh, vem fazer Oh, vem fazer Oh, vem fazer O teu querer Faz o teu querer Amém Amém Tua vontade prevalece Se não aconteceu Eu te agradeço, Deus Mas se acontecer Eu só quero o Teu querer Se o céu se fechar Eu vou Te adorar Se o céu se rasgar Eu não quero Te adorar Se Deus quiser levar Eu vou glorificar Se Deus quiser trazer Eu só quero o Teu querer Faz o Teu querer Eu só quero o Teu querer Eu só quero o Teu querer